Belezinha, eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero assistir com você o novo vídeo do Fute Paródias. Ele fez uma paródia do Cristiano Ronaldo sem gols. Vamos assistir o vídeo juntos e bora pro vídeo! O maior artilheiro em atividade é ele... Bola! E eu nem sei te falar quantos recordes ele bateu. Depois de um hat-trick espetacular. Ele é o primeiro da história a alcançar. Alcançar. Sem gols. Tem que respeitar. Olha ali, rapaz! Esse é bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Já ganhou, já ganhou uma lá no United. Pela primeira vez se tornou o melhor do mundo. Mais duas Champions com o Madrid. O tarado por troféus agora quer levantar mais um. Joga muito. Olha ali, rapaz! Pipoca. 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 Oh, 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 oh. Segura os cinco gols na semi contra o Bayern. Sem gols. Tem que respeitar. Pois o craque aqui está. Maior direiro se tornou. E a história da Champions. O primeiro a ter sem gols. CR7, CR7, CR7 fez 100, 100, 100, 100 gols. CR7, CR7, CR7 fez 100, 100, 100 gols. Tem que respeitar. Olha ali, cara. Pois o craque aqui está. Muito bom. O dinheiro se tornou. Uh, que bom. A história da Champions. O primeiro a ter sem gols. Ficou legal. Gostei. Então, galera, esse foi um novo vídeo do Foot Parodias. Eles fizeram uma paródia aí do Cristiano Ronaldo usando a música do Bruno Mars. E eu gostei demais. Ficou muito legal. Tanto o rap, a música, né? E tanto as imagens dos gols, eles pegaram gols muito bonitos. Gostei demais desse vídeo. Parabéns, Foot Parodias. Como sempre, fazendo paródias muito legais. Galera, espero que você tenha gostado desse rap. Você já sabe, né? Dá um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Que eu te espero no próximo vídeo. Tá certo? Grande abraço. Que Deus te abençoe. Valeu! Tchau.